Houve uma fiscalização ambiental em minha casa e, no mesmo dia da fiscalização, como não havia ninguém em casa, os fiscais demoliram a edificação sem que eu sequer soubesse. Isso é possível? É comum que ocorram fiscalizações em obras a partir de reclamações de terceiros, o que popularmente se conhece como denúncia. Muitas vezes, na própria fiscalização, a edificação é destruída. O Decreto Federal nº 6.514, de 2008, estabelece que essa demolição é excepcional e só deve ocorrer quando a demolição for necessária para evitar risco de agravamento do dano ambiental ou risco à saúde. Acontece que o mesmo decreto proíbe que essa demolição sumária aconteça em edificações residenciais, ou seja, a demolição no ato da própria fiscalização é possível, desde que não seja feita em edificação residencial. Então, se sua casa foi demolida sumariamente por alguma ação fiscalizadora, esta ação é ilegal e permite que seja feito pedido de indenização por danos morais e materiais e a Defensoria Pública poderá auxiliar você nesses pedidos. Legenda Adriana Zanotto